E aí, já pensou em vir a Gramado? Tem curiosidade de saber como são os restaurantes, a hospedagem e os preços por aqui? Se sua resposta foi sim para essas perguntas, assista esse vídeo até o final que você vai saber como foi a nossa experiência aqui em Gramado. E gente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, curta esse conteúdo e compartilha que vai ajudar muito o canal. Então bora lá ver como foi a nossa experiência em Gramado. E aí Bom dia, gente! Tudo bem? Estamos aqui em Gramado. Chegamos ontem aqui em Gramado, no domingo, a gente ficou bastante cansado, né amor? Estou muito cansado. E aí a gente acabou que não fazendo assim nada de especial ontem e a gente acabou só comendo alguma coisa aqui na avenida, depois a gente voltou para o hotel para dormir e descansar. A gente está hospedado no Hotel Prod, que fica bem aqui no centro de Gramado, eu vou mostrar para vocês um pouco do hotel depois. A gente já tomou café, hoje é uma segunda-feira, então a gente vai começar o nosso passeio aqui em Gramado pelo Lago Negro. É o primeiro lugar que a gente vai, a gente já vai chamar um Uber aqui do hotel mesmo e aí a gente vai mostrar para vocês como que é esse passeio lá, valores, então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica até o final do vídeo que a gente vai mostrar toda a nossa experiência para vocês. Se você tem pretensão, vontade de vir conhecer Gramado e você acompanhar esse vídeo, você vai ver como foi a nossa experiência. Legal? Beijinho, bora lá acompanhar a gente. Bora lá, Lago Negro. O Lago Negro é um lago artificial construído em 1953. Suas margens foram decoradas com árvores importadas da Floresta Negra da Alemanha. Daí seu nome, Lago Negro. O passeio de pedalinho aqui no Lago Negro custa R$ 60, você tem direito a esse pedalinho aqui e pode passear aqui durante 20 minutos aproximadamente. Um casal, R$ 60 para passear aqui, dá um preço legal e vale a pena. Se você estiver pensando em vir no pedalinho, prepare as pernas, porque tem que pedalar mesmo e cansa, eu tive que parar um pouco aqui para descansar as pernas. O circuito do lago tem 2,5 km e a paisagem é um convite irrecusável para uma caminhada que rende várias fotos. A gente vai conhecer dois museus, sendo o Museu de Cera e o Motor Show, que inclusive a gente não sabia que era um do lado do outro. Ficamos sabendo agora. Vamos acompanhar com a gente. Bora! O Museu de Cera de Gramado é o ambiente perfeito para toda a família se divertir e viver momentos inesquecíveis. Pessoal, aqui dentro do Museu de Cera nós temos os Beatles. Uma banda que eu sou suspeito de falar porque eu sou fanático em Beatles. Então aqui a gente tem o John Lennon com a sua guitarra Rickenbacker. Temos o George Harrison com uma representação razoável da guitarra também dele. O Ringo Starr com uma representação também da bateria Ludwig, que era a original usada por ele, mas aqui tem uma representação bem básica. E o Paul McCartney com o seu baixo Hoffman na canhota, como ele sempre usou. Então é uma representação legal. Aqui eles estão numa característica bem inicial da banda, na época Love Me, June. E é bacana, gente. É muito legal conhecer aqui. E aí E aí São diversas réplicas incríveis das maiores celebridades do mundo, como Messi, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Jack Sparrow e muitos outros grandes nomes. A ambientação também foi toda pensada para criar uma atmosfera que transporta o visitante para o mundo do seu ídolo ou celebridade preferida. O museu tem mil metros quadrados e pode ser visitado diariamente das oito às dezenove horas. A rainha Elizabeth é uma das réplicas mais perfeitas do museu. Impressionante, né? O passaporte para visitar sete museus custa R$ 279,00 por pessoa e pode ser adquirido nesse site do Grupo Dreams. O museu e bar Harley Motor Show fica no subsolo do Museu de Cera e é voltado para os amantes das motocicletas e para quem deseja saber mais sobre a lendária Harley Davidson. Nele, o visitante pode conferir cerca de 30 motos raras, incluindo a primeira Harley da história, construída em 1903. Tudo em um cenário com temática de cassino de Las Vegas. Pessoal, agora eu estou aqui na Motor Show, que é um museu que fica ao lado do Museu de Cera, aqui em Gramado. Aqui tem várias motos, são muitas Harley Davison e aqui tem uma curiosidade. Essa moto aqui é uma índia. Só existem duas motos dessas no mundo funcionando. E uma delas está aqui, intacta, perfeita. Uma pessoa que veio visitar o museu aqui já chegou a oferecer R$ 5 milhões para o dono do museu. E nem assim ele vendeu. É muito linda, né? Fala a verdade. Ah, a entrada desse museu está inclusa no pacote do Grupo Dreams. Pessoal, nem tudo aqui em Gramado é pago. Aqui a gente está no Lago Joaquina, que é um lago artificial, que em volta tem casas. Ali no meio tem uma pequena ilha que é um chafariz, que fica jorrando água, acho que 24 horas por dia. E esse local aqui também é usado como palco de apresentações no Natal. Então, é um belíssimo lugar para se conhecer também aqui em Gramado. Eu acho que se você vier para cá, não pode deixar de conhecer aqui. Pessoal, quando eu falo que o tempo aqui em Gramado muda, de repente, muda mesmo. Cerca de duas horas, três horas depois de a gente ter saído do hotel, neblinou geral aqui. A temperatura caiu coisa de 7, 8 graus. Inclusive, a gente está voltando para o hotel agora, porque esfriou bastante. Eu saí do hotel com uma blusa fininha e eu estou passando frio aqui já. Então, a gente vai voltar para o hotel agora para poder pegar mais blusas e tal, para poder sair novamente. Então, esse é o tempo aqui em Gramado. Então, esse é o tempo. Satisfeita, amor? Super satisfeita. A gente acabou de sair aqui do trator em Gramado e a gente comeu um entrecorre e o cheato com provolone. Isso. Gente, tinha um sonzinho ao vivo ali, um cara tocando e cantando muito bem. Um sonzinho bem tranquilo, um ambiente gostoso, um atendimento excelente. Excelente. Então, assim, uma comida também maravilhosa. Ficou ali R$230,00 a nossa conta. Então, fica a dica aí do trator aqui em Gramado. Uma experiência bacana, um atendimento que é fora do normal. Espetacular. E a boca está distraindo com massa. Está frio, gente. Está frio, gente. Está muito frio. A rua coberta é palco de diversas apresentações culturais e de muitos outros eventos. Agora a gente está aqui na rua coberta. Tem um ambiente um mais lindo que o outro. Dá uma olhada, gente. É um mais lindo que o outro. Pessoal, algo interessante para se notar aqui em Gramado são as cores da iluminação. A cidade inteira praticamente usa uma iluminação quente justamente pelo fato de a cidade ser uma cidade mais fria. Então, você pode observar que a iluminação aqui é uma iluminação mais quente, uma temperatura Kelvin mais quente, e ela toda, onde quer que você olhe, tem um ponto turístico, tem uma lojinha bacana para se comprar alguma coisa. Em marketing, a gente chama isso de service escape, que é toda a logística de distribuição de design visual que a gente tem em um determinado local. Gramado é uma cidade inteira. É como se fosse um service escape, porque ela é distribuída muito bem, os pontos turísticos são muito bem distribuídos e a construção das lojas, dos hotéis são muito legais. Finalizamos a nossa noite com um maravilhoso chocolate quente da Prowe. Essa loja fica pertinho da rua coberta. Hoje é o nosso segundo dia amanhecendo aqui, e é o segundo dia do mesmo jeito, neblina e bem frio. E hoje a gente vai para Canela. Aí lá a gente vai fazer um vídeo para mostrar para vocês como que é lá, onde a gente vai ir e os preços. Então, bora! I used to have it hanging on my wall some time ago A picture of you You're standing by that window Playing your guitar And if I close my eyes I can almost hear your song A picture of you A picture of you A picture of you Nossa chegada aqui em Canela A gente veio primeiro aqui conhecer o mundo ao vapor Bem logo na entrada da cidade E a gente vai entrar agora lá para conhecer Então bora com a gente para ver como é lá O mundo ao vapor proporciona aos seus passageiros Uma viagem no tempo através da evolução do vapor Com cenários instagramáveis Garante diversão e conhecimento para todos os públicos São vários cenários Como a de uma olaria Onde é possível ver de perto Como acontece a produção de tijolos e telhas Usinas eólica e hidrelétrica Uma serraria Uma ferraria E outros cenários incríveis Tudo movido por miniaturas a vapor Essa é a menor fábrica de papel em funcionamento do mundo E esse é o segundo relógio a vapor do mundo Aqui no mundo a vapor A gente pagou 130 reais a entrada A gente pegou pelo desconto no Prime Que você paga uma e ganha outra E aqui dentro tem um passeio Com as explicações de todo o descoberto Do motor a vapor Da energia eólica Da hidrelétrica Então eu passei bem interessante Ter uma instrutora falando tudo como funciona Como foi descoberto As primeiras utilidades Desses tipos de energia E depois aqui fora A gente tem um passeio de trem Que também já está incluso no bilhete Que é o que a gente vai fazer agora E o que a gente vai fazer agora E o que a gente vai fazer agora Eu não sei o que a gente vai fazer agora O Mundo a Vapor funciona todos os dias das 9 às 17 horas, exceto às quartas-feiras. É um destino obrigatório na Serra Gaúcha e uma atração que mostra como a tecnologia a vapor mudou a história do mundo. Pessoal, tudo bem? A gente acabou de chegar aqui no Museu Egípcio. Bora conhecer? Vamos lá, galera. O Museu Egípcio Canella apresenta uma visão ampla da história egípcia. Seu acervo conta com mais de 400 réplicas perfeitas das obras mais famosas do Egito Antigo, incluindo pinturas em papiros que permitem aos visitantes um mergulho na história dessa fascinante civilização. Pessoal, esse museu aqui não tem nenhuma peça autêntica do Egito, mas são réplicas perfeitas feitas por egípcios mesmo. São réplicas incríveis que representam os costumes, o povo, as crenças, as realizações artísticas e arquitetônicas que tornam possíveis o entendimento de uma civilização que há cinco milênios já conhecia técnicas que são usadas até os tempos atuais. A atração principal do museu é essa réplica de uma pirâmide de oito metros de altura que abriga uma câmara mortuária ambientada segundo os túmulos egípcios, com as paredes e o teto decorados com imagens, hieróglifos, múmias e sarcófagos. Apesar de não haver peças originais aqui nesse museu, são réplicas com uma riqueza de detalhes muito incrível. Acho que vale muito a pena conhecer, estou gostando. O Museu Egípcio pode ser visitado diariamente das oito às dezoito horas e a entrada custa R$ 60,00. Estudantes e crianças de seis a onze anos pagam meia. No nosso caso, nossas entradas custaram R$ 90,00. Um dos maiores símbolos da Serra Gaúcha é a Catedral de Pedra de Canela. A igreja é um dos principais pontos turísticos da cidade. Com 65 metros de altura e um carrilhão de 12 sinos de bronze construído na Itália, a Catedral, que é a igreja matriz de Canela, tem estilo gótico inglês. Se durante o dia a igreja já é linda, a noite é ainda mais. Toda noite acontecem shows de luzes em seu exterior em dois horários, às 20h30 e às 21h30. Vale muito a pena visitá-la de dia e à noite. Ah, e é de graça! Ao lado da Catedral de Pedra, existe uma loja da Floribau, que além de toda essa opção de chocolate, tem um pão de queijo maravilhoso. O legal daqui é que tem bastante boneco de neve. Algo legal aqui em Canela, em Gramado, é que pelo menos pra mim não é comum, né? Os restaurantes deixaram os cardápios aqui do lado de fora, então quando você passa na frente do restaurante, você já vê todo o menu e já vê os preços também. Então é legal que você não precisa chegar e entrar no restaurante pra ver o que é servido lá, o que é vendido. Ou seja, de frente do restaurante, quando você passa, você já tem a devida noção do que o restaurante serve e também, né? O principal, né? Quanto custa, você não vai pagar muito caro. Então, vamos lá. A estação Campos de Canela foi inaugurada em 2019. No local, existem lojas, restaurantes, pubs e eventos culturais. Hoje, se tornou um grande ponto turístico e de lazer da cidade, devido ao fato de ser um espaço de gastronomia e comércio local. Música Nessa noite, decidimos jantar no restaurante La Estaciona, que tem música ao vivo e um atendimento excepcional. Pedimos uma picanha na parrilha, que acompanha uma batatonese maravilhosa, salada e diversos molhos, incluindo um chimichui para ninguém colocar defeito. Adicionamos também um arroz branco para completar o prato. E para beber, nós pedimos um coquetel sem álcool chamado bitter lemon. Demais, né? Nosso jantar custou 309 reais e valeu cada centavo. Música Estamos chegando aqui no Snowland, estou com os vouchers na mão. E agora a gente vai passar na bilheteria ali para poder pegar o acesso à entrada e conhecer, né? Então vamos com a gente para ver como é. Música Gente, aqui é a pista de patinação de gelo do Snowland. Música Música Gente, aqui é o setor de trocar a roupa aqui do Snowland. Tem que ter uma roupa especial por conta de gelo do Snowland. E essa é a minha boca. Música No Snowland tem neve o ano inteiro. Em qualquer estação o clima é de diversão, com atrações incríveis como deslizar pelo gelo, descer a montanha de neve e até praticar esportes como o esqui e o snowboard. Música Música Para quem vê no Snowland, aqui, desse lado daqui da montanha de neve, desce de boia, do lado esquerdo ou direito, relativamente de onde você estiver. E desse lado aqui é o esqui, né? Desce de, com, em pé, snowboard. Porém, esse não está incluso na entrada. Música É claro que a gente não poderia deixar de descer com a boia, né? Pena que não deu para filmar, mas foi muito divertido. Música A temperatura lá dentro é de cerca de 5 graus negativos. E se você deseja conhecê-lo, não se esqueça de ir muito bem agasalhado. O passaporte do parque custa 159 reais por pessoa. Música 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 E eu, eu realmente quero saber, eu realmente quero saber Se eu nunca descobrir onde o caminho vai Mesmo se eu estou caindo, eu vou continuar procurando meus altos Ó, como eu falei que ia comentar o preço com vocês de algumas coisas Aqui no Snowland a gente pediu dois chocolates quentes tradicionais E dois pães de queijo, ficou R$47 Então pra você ter uma noção aí mais ou menos dos valores daqui, ok? Estamos aqui no Museu do Automóvel em Canela Entrada aqui é R$78,00, estudante paga meia Muito bacana também, mais um passeio que vale a pena aqui em Canela O Museu do Automóvel de Canela Apresenta veículos totalmente restaurados e em pleno funcionamento Nele, o visitante também encontra inúmeros itens ligados aos transportes Além de um vasto acervo de publicidade de todas as épocas Proporcionando uma verdadeira e imperdível viagem ao tempo Música 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 O Hollywood Dream Cars É uma parada obrigatória para quem curte o clima de Hollywood E seus veículos clássicos da era de ouro do cinema São 30 exemplares de marcas famosas Que fizeram parte da história da indústria automobilística e cinematográfica Música Além de raridades incríveis das décadas de 20 a 60 O museu conta com a maior coleção de cadilax da América Latina Música Música Então são dois museus de carros que tem aqui na região É o museu do automóvel ali em Canela E agora a gente está aqui no Hollywood Dream Cars Que é indo de Canela voltando para Gramado É dois bem parecidos, né Carros lindos, maravilhosos e vale muito o passeio E agora a gente está aqui no Hollywood Dream Cars E agora a gente está aqui no Hollywood Dream Cars Ah, é mais um museu que está incluso no pacote do grupo Dreams Que eu comentei lá no começo do vídeo Música Hoje a gente optou por comer a tão famosa sequência de fundir E a gente vai fazer aqui, ó No Galo Que a gente teve boas referências Vamos ver se é bom Então bora lá Música 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 Trabalhamos com a nossa sequência especial Casagalo Vai três queijos fundidos alvinho branco com toque de noz moscada O cobocó, griello e o emmental Os acompanhamentos O brócolis a vapor, batata coquinho, ligo e cinha Coisa australiana, pães francês, goiabada e polenta frita Nas carnes a gente trabalha com picanha, filé mignon, filé de frango, calabresa E 14 variedades de molhos servidos à vontade para vocês Entre doces e salgados Chocolate a gente trabalha com a primeira linha artesanal da Serra Gaúcha Que é o chocolate da Praga O meio amargo, 80% cacau e 20% ao leite Trabalhamos com o nosso chocolate branco Fruta das estações, adicionamos o wafer, marshmallow e confetes Tudo isso pelo valor de R$191 Tudo complexo E com o Prime? Com o Prime paga um e ganha o outro totalmente gratuito na nossa casa Praga lotada, um som e um ambiente maravilhoso E espero que a sequência de fundo seja ainda melhor Tava falando pra Elisângela que aqui eu aprendi mais uma palavra no meu dicionário Pelego Não sabia o que que era Mas é esse couro de carneiro que eles colocam nas cadeiras Obrigada 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 Elisângela que tá com a boca cheia não vai conseguir falar agora Mas é é é fascinante É um negócio assim surreal é muito maravilhoso Agora a sequência do engordecho Só coisa doce Só glicose Oi gente A gente acabou de chegar aqui No mundo de chocolate A gente vai conhecer E eu vou mostrar cada detalhe Pra vocês E eu trabalho com cascata de chocolate E é claro Minha curiosidade Bora lá? Hear me out Hear me out If all the things you never showed There are the things I want to know Gente, o senhor suíço Ele nasceu na cidade de Lugano Olha aqui a história dele Ele trabalhou por 40 anos Daí ele aprendeu a fazer Essas esculturas gigantescas Aqui ó De chocolate Dá uma olhada E o cheiro aqui gente É maravilhoso Chocolate Gente, dá uma olhada Naquele sofá Tem uma tonelada de chocolate It's all the things You never showed There are the things I want to know Secret start Gente, foram mais de 200 esculturas Esculpidas pelo senhor suíço Pessoal, a entrada aqui No mundo de chocolate Em gramado Custa 42 reais Por pessoa, adulto A entrada inteira E como eu tenho o Prime Então se eu utilizo o aplicativo Prime Aí você paga uma E ganhar outra Gente, dá uma olhada Naquele jacaré Ele tem 1,70m Ele levou aproximadamente 35 horas Pra ficar pronto Dá uma olhada Além de contemplar as esculturas Feitas de chocolate Aqui a gente conhece A história de chocolate A valorização do cacau Desde o princípio Até se tornar O que a gente conhece Hoje como chocolate Gente, olha que legal O detalhe do nariz Até o nariz Aqui dessa esfinge Está quebrada Como a original Gente, essa pirâmide Ela pesa 2 toneladas Ela está sendo avaliada No valor de 200 mil reais Chocolate com 70% Gente, essa daqui é a muralha da China É a maior peça A maior peça aqui do parque de chocolate Ela pesa 6 toneladas E está sendo avaliada No valor de 700 mil reais Música A maior peça Avenida Estima A maior peça Saiba agi Música Gente, vocês sabiam que o Cristo Redentor é considerado uma das sete maravilhas do mundo, né? Agora imagina a forma de chocolate. Música 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 Depois do passeio a gente tem uma maravilhosa devastação. Chocolate branco e o... preto. Música Já sai diretamente aqui, ó, na loja de chocolate Lugano. Música 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 Dia amanhecendo aqui em Gramado, sete horas da manhã e a gente finalizando a nossa estadia aqui no Hotel Prod. Aí você fala assim, casal, vocês não vão mostrar o quarto que vocês hospedaram? Meninão, eu vou, vou mostrar. Então é aqui, ó, essa aqui é a cama do hotel, muito confortável aliás, tem bastante abajures aqui, um quadro bonito na parede. aqui a gente tem um guarda-roupa com alguns cabides, onde você pode colocar suas roupas um local para guardar alguma coisa, criados mudos, você tem aqui também ar-condicionado quente que é um detalhe muito importante, aqui uma estante, uma tv de 42 polegadas se eu não me engano com alguns canais por assinatura, mais abajur, aqui, amor, vem cá explicar para as mulheres que estão assistindo a gente, um secador pequeno ó, secadorzinho, na verdade ele é só para secar, para escovar não dá, então quem tiver aí seu secador aqui a 220 pode estar trazendo, e um detalhe gente, a hora que você for secar você tem que ficar aqui ó, apertado, segurando o tempo todo e acaba cansando a mão, então isso aqui é mais para dar uma secadinha, agora para modelar, para escovar e tem que ser um secador profissional mesmo então aí dica válida para você mulher, traga uma escova de cabelo, para você mulher que pretende vir aqui se hospedar no hotel prod, aqui um espelhão bom, uma pia, aqui um frigobar, um armário grande, espelho para o corpo todo, porém essas luzes nossas aqui estão queimadas, não acendem, então a gente nem utiliza muito esse espelho, e aqui o banheiro gente ó, banheiro com uma ducha bem legal, água quente, bem quente mesmo, porta toalhas é isso a diária do hotel prod pode variar de 337 a 856 reais, o valor vai mudar dependendo do mês que o visitante pretende se hospedar pessoal, o hotel que nós nos hospedamos aqui em Gramado é esse hotel, é o hotel PROD, ele fica bem no centro de Gramado, bem no coração da cidade se nós descermos uma esquina aqui, a gente já tem acesso à Avenida Borges de Medeiros, que é a avenida principal da cidade na Avenida Borges de Medeiros, a gente já tem acesso ao mundo de chocolate, diversas farmácias, restaurantes a gente tem acesso aqui para cima, à Rua Coberta, e mais um pouco acima a gente tem a Rua Torta então ele é um hotel que está bem localizado, muito bem localizado aqui em Gramado é um hotel muito bom, a gente vê o atendimento, o café da manhã, o quarto que nós nos hospedamos também é muito bom muito confortável, então fica aí a dica de hotel aqui em Gramado e a dica da manhã, o quarto que nós nos hospedamos também é muito bom aqui no PROD, ele tem uma pizzaria que é maravilhosa, então de repente está chovendo, não quer sair ou está muito frio, tem essa opção de estar jantando aqui no hotel PROD além da pizzaria do hotel, também do ao lado tem a opção de restaurante, tem pratos quentes, batatas, enfim bastante coisa que dá para fazer aqui sem sair do hotel hoje é a nossa última noite em Gramado espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que as dicas que a gente deu nesse vídeo sejam valiosas para você que pretende vir aqui em Gramado se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, por favor, não custa nada para você dá um like também, aqui não vai te custar nada compartilhe compartilhe esse vídeo muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, gente obrigado tchau 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 tchau